Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês Se você é novo no canal, se inscreva, já deixa aquele like no iniciozinho pra fortalecer nóis Vamos bater a meta de mil likes aí nesse vídeo, beleza? Então é o seguinte, hoje, hoje, nós vamos tentar lavar o dinheiro, mano O que que a gente vai? Eu tô indo devagarzinho aqui, quero falar com vocês Vamos tentar lavar o dinheiro A gente já tá com 180 mil, se não me engano, na casa Tem mais esse 77 mil aqui Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa casa Vamos pegar o dinheiro lá da brosa e vamos juntar com o da casa Vamos ver o total quanto a gente tem A gente pega e... Eita porra, que susto Eu sei que o minutinho furado Tá baixando as paradas ali A gente pega e... E vê quantos porcento o cara vai cobrar, mano Porque aí se a gente tirar um dinheiro bom ali Eu acho que a gente já vai tá quase pegando o camaro, mano E fazer as paradas com o camaro é mais seguro, velho Que puta que pariu, mano Vou falar pra vocês, velho Eu não quero morrer de novo, não E outra, a gente tem que ficar esperto com os caras aqui da favela, mano Até agora a gente não viu nenhum cara da favela aqui, né Daqui a pouco o cara vê a nós e fala pra gente tacar o pé daqui, velho E aí, como é que fica? Vamos aqui guardar a moto Não vou deixar a moto aqui dando sopa, não, mano Guarda ela aqui Eu não vi ninguém aqui até agora Então vamos pegar a nossa brossa Vamos pegar o dinheiro que tá dentro dela Pegar 77 mil Guarda isso aqui Nossa, foi muito rápido agora, hein Guarda e sai correndo, mano Sai correndo, sai correndo, sai correndo Vai, 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 vai Não quero que ninguém pegue meu dinheiro, não, mano Pô, deu mó treta Morri Ainda consegui aqui juntar uma grana boa Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver quando a gente tem dinheiro sujo Como é que interfonar Aperta 1, sobe na casa aí Já era GG a criança Vou juntar aqui com o nosso dinheiro aqui Colocar 77 mil E agora vamos ver o que a gente tem 256 mil e 200, mano 256 mil e 200 Tá, agora a gente tem 256 mil Vamos subir aqui em cima na laje E vamos falar com Vamos tentar falar com alguém que tá lavando dinheiro, velho Ficar aqui encostado Vamos falar com Com alguém, amei Vamos mandar o papo ali Vamos ver se tem alguém Ah, mas cadê o cara? O cara tava aí até agorinha Que legal Ah, qual é, mano? O cara fica aí Enchendo a porra do saco Logo que você quer lavar o dinheiro O desgramado não tá, mano Puta que pariu, hein Aí quebrou nós, hein, velho O cara tá cobrando 10% só, mano É, cara O que a gente vai poder fazer, então, hein Já que o cara não tá aí lavando dinheiro, velho A gente vai ter que juntar mais dinheiro sujo, então, velho Mais dinheiro sujo Ó, chegou um fusca ali, hein Chegou um fusca ali, velho E aquele fusca lá, mano De quem é aquela porra Eu tava lá antes, não, hein Ó, o cara tá trancando o carro, mano Não sei porquê, mas eu ouvi o cara trancando o carro Por que que eu ouvi? Tem alguém aqui embaixo? E aí, mano Caralho, eu ouvi um barulho, mano De alguém trancando o carro, velho Como assim? Tem ninguém aqui? Só tem aquele carro lá embaixo, lá, velho Agora, como é que a gente vai sair, mano? Aquele carro lá Tô com medo de alguém ser alguém da gangue Vamos ficar aqui em cima só na surdina Tem um carro lá dentro, cara Parece que tem um carro lá dentro É, rapazado Não tem ninguém lavando a porra do dinheiro agora que a gente tá querendo, hein Então vamos aproveitar pra não ficar parado Vamos fazer dinheiro Lavanderia 1 Vou dizer 20% aí não, né, mano Eu vi um cara cobrando 10%, velho Vamos ver se o cara vai baixar aí pra nós O cara apareceu ali Parece que tem lavanderia agora O cara tá cobrando 20% Já vi a gente cobrando 10, velho Se ele cobrar 15% já tá tranquilo, velho 15% já A gente vai pegar esse dinheiro ainda não, calma Quero ver se o cara vai baixar o valor Vamos ali naquele fusca, mano Já tá me enchendo só aquele fusca Vamos usar só pra se fosse pra pegar a nossa moto Alô, tem alguém por aqui? Alô, 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 alô É, acho que não tem ninguém aqui não, hein Mas eu ouvi esse fusca trancando, cara Eu vou lá na... Sabe onde que eu vou? Vou lá naquela agência de emprego Que é lá que os caras lava, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Vamos lá naquele local E vamos conversar com os caras lava Vamos ver se ele baixa o preço, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein Deixa eu marcar aqui o local É, mano, tem que chorar, mano Senão a gente não vai fazer dinheiro, né, velho Já perdeu ali um dinheirinho Que é lá, ó Eu não... Eu não, sempre lavei a 10% se quiser Espera aí Eu vou esperar então, seu pau no corpo 20% nem fudendo 20% Vamos botar aí 20% de 200 O cara ficaria com... A gente ia ficar com 180 Acertou! Ah, miserável! 20% de 200 É... É 20 mil, né, velho? É 20 mil Não, aqui 20 mil, mano 40 mil A gente ia ficar com 160 160 mil Mais um pouquinho 180... A gente ficaria com uns 200 mil Provavelmente lavando, velho É, a gente ia ter que ficar com uns 200 mil Vamos lá, vamos conversar com esse cara Provavelmente ele tá lá, mano Vamos meter o pé aqui Vamos lá falar com ele Tá, já guardei a moto ali Agora... Eu vou chamar um cara pra vir aqui pra gente conversar, velho E aí, mano? E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? Quanto tempo, hein? Caralho Vai lavar o dinheiro aí? Tá Eu tava precisando Por que você tá lavando aí? Cuidado, eu também tô querendo Mas tem que esperar a porra do cara aí Sim, sim Mas aí, tá tranquilo? Tranquilo? Vai dando dinheiro aí É, então... Eu fui lá pra casa, peguei o dinheiro do banco Fui lá e morri no caminho Aí, ferrou, hein? Aí, eu vim lavar tudo agora Puta que pariu Eu tô esperando Meu dinheiro tá tudo guardado lá na casa Ah, sim É bom ter uma casinha pra comprar Você tá esperando um cara, então? É, eu vou ver se ele vai vir aqui, né, cara? Falei pra ele vir aqui, mas Sei lá se ele vai vir, né? Se ele for vir, eu já pego embalo Já, então, pego com ele também Comprei essa motinha Pô, motinha corre demais, velho Sim, eu tenho uma dessa aí Ah, você tem uma dessa? É Bichinho é rápido pra caralho E é barato, hein, mano É baratinho Sim, 55 pila Sim, peguei 13,30, né, ué Se você pegar uma decidinha, eu achei que até 340 É louco E aquele cara, sabe que vai vir não lavar a porra do dinheiro, velho? Não sei, mano Eu tinha o contato dos moleques, só que eles não estão, pô Tinha um cara lavando por 10% agora, velho Tô tentando falar que o cara não tá mais Aí é bom, tipo, aí você vai ter que tomar cuidado quando é muito baixo, assim, os caras roubam, tá ligado? Pô, mas até aqui os caras roubam? Roubam os caras, tipo, falam, ah, 5% aí você vem, você dá o dinheiro pra ele O cara sai no... Porra, aí é tenso, hein É foda, velho Tentou mandar mensagem no legal, chamando o cara pra vir aqui Eu vou, 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 vou falar Você tem muito pra levar aí? Só 250 Ah, pode crer Também tô nessa mente Tá fazendo o que? Trampando Pegando peixe Porra, também, velho É o dos Japinha É, o peixinho tá dando dinheiro Japinha Japinha é brother, velho Japinha é moleque que a gente voa Não, até que eu não encontrei ele ainda não Eu fui lá, mas não tinha ninguém lá Ah, então Ah, então Então você não pagou 20 mil pros caras? Não, ainda não Fui lá, não tinha ninguém lá Pode crer, se os caras trombar os seus, os caras vai querer 20 mil Mas é suave, pô É, não, é, tô ligado Os moleque é firme E pode ser dinheiro sujo, não precisa ser Tem um Alex, só que ele não tá off também Ele faz por 15, ele fez por 15 pra mim uma vez Porra, tá osso, velho Eu quero levar meu dinheiro, eu quero comprar um carro, velho Eu também, pô, eu quero comprar minha casa Eu quero comprar um carro, velho Vai comprar um carro top Acho que eu vou pegar um Camaro Nossa, o Camaro é lindo, né, mano Não tem como Foda demais Tinha um cara vendendo um Camaro por 340, velho Todo equipado Ah, eu vi, eu vi Eu vou fazer pra ele baixar pra 300, não vi mais É, então Eu tô com um Gé, só que Tô querendo trocar ele Ah, acho que o cara não tá querendo ganhar dinheiro, não, velho É, então Tá foda Você viu quanto aqui é pra você criar uma empresa? 3 milhões, né? 3 milhões, mano É 3? Putz É a quanto, você ainda chegou? É, 2 milhões, é louco, é muita grana, velho É, e depois você juntar tudo Foda que eu tenho que ir pra academia, velho Tô com 30, só Ah, velho, eu também Eu também É porque eu morri, né, e não lá pegar a minha casa É, rapaziada Eu vou ter que ir lá e ir na academia e esperar o cara aparecer aí, velho O cara deu bolo, velho Ó, a sua é verde, a minha é preta, tá da hora Sim, sim, eu só tenho uns detalhes verdes nela Tem como mudar a cor de detalhe? Então, cara, eu sei lá Pra mim apareceu essa opção aqui e eu fiquei com ela Não sei como que eu fiz não, mano Tem que ver o pintor lá, da parada Que isso, jovem, tem uma coisa baixando Tem, coisa pra caralho baixando, tem outro carro aqui, velho Ixi Não é, velho, vou malhar ali, é, sef É, mano, vocês estão aqui bastante, só de... Não, não Ih, mano, é fofo Tô aqui há 10 minutinhos, ó É, louco, já Só vim puxar aquele ferro, tá É cansado aqui, velho Rapaz, a academia hoje tá cheia, hein É, tô treinando aqui, mano E aí, cabecei alfato, claro Que isso, velho Cadê o loló? Me dá o loló, mané Moleque, como tá cheio Queria te falar que esse teu cabelo aí tá meio cafona, mano Não, isso aqui é a última moda, tios, ó Isso aqui é a última moda Ui, fica fazendo yoga, ui Tô achando... É que que ele não é o corpo, mano Pô, dá um empurrãozinho aqui, velho Tá de preto, cabelo verde Dá um empurrãozinho aí, velho Qual o LC? Isso aqui é a última moda Tu vira Aí vai Pô, mano Eita, eita, eita Pô, mano, velho Pô, mano Tá sangrando, velho Vou morrer Caralho, tomou o socão bonito, hein e vai lá um pouco abdômen aqui é isso aí mas vai lá um a dois e deixa o abdômen trincado a parada é fazer yoga mas você vive mais tá ligado e o yoga abre o seu chacra e aí ganha mais que e né humano ali tá forte já tá começando até derrubar os caras de ferro tudo né o meu corpo é aqui é a analisar estática né mano para ver se vocês estão fazendo a parada certa aí ó pode crer tá certinho pressionar o o caralho se não siga ele saúde o casco faz uma flexãozinho aqui o estivinho sega sair matem a gente necessita fumando e aí é o mal pegar uma água e tem meu carro mas eu já tô cansado já pegar uma água e ele alguém quer ir mas já aceitem uma água e um pastel aí eu vou ficar aí também não é pastel de frango não pastel tem muito o churrasquinho para faz um churrasquinho para trás ali um franinho com batata doce para ficar um dia aí todo mundo fazer um churrasquinho aí parceiro e bora lá no pierre cada um leva uma peça de pincelha lá por demorou mano só como frango com batata doce eu mano e aí vai pegar massa rápido rapaziada e vamos terminar com o vídeo por aqui vou ficar malhando aqui nessa porra até pegar aquele 140 kg então espero que tenham gostado chegou um carro top aí para a gente pegar depois também o carrinho antigo e aí e bateu no carro ali bora 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 tem outra ali fulcando ali então vamos falar rapaziada hora do chão que não vai dar o que bora 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 b